Eu queria um quase igual àquele que você fez, que você levou para vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais daquele. Parece que toda pintura que tem água, esses trens, fica bonito. Vem para o resto lá sair nada quando é bom aí. Vem para o resto lá. Vem para o resto lá. Vem para a polícia. E aí Você fala pra lá que eu tô gravando aqui Você fala com ela pra lá que eu tô gravando aqui Eu vou pôndo Facebook nesse vídeo Vamos que eu vou sempre as artigos Eu vou fazendo e vendendo E aí Olha Você vai querer um quadro? Fazer um quadro? Olha aí Acertar a minha Olha aqui é o fruto Aqui é o fruto acerado Eu tô pintando a minha Tá Só pra pintar eu não sei A minha eu fiz cambeira com ele Quanto que é só pra pintar? Faz pra ir pro 25 Faz pra ir pro 25 Não é grandona E aí Você vem aí E depois você me fala Tem não Não tem não Não peguei lá ainda Mas Eu tô aí Fala pra assinar se ela quiser Eu tenho uma peça pra ela também Aí eu tô com um Aí eu tô com um Panta Não Não Pava É Não Aí eu deixo Eu deixo a cerâmica aqui E depois vocês topam aí E vamos de pintar Então tá Tá Tchau O que é que é moço? O que é que é moço? Eu vou conversando mais Tem que Ó a Barbie desenhada aí A boca de corneta Não aguenta ficar calada O que é moço? 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 Vamos lá. E ele faz o desenho da senhora, se ela quiser o desenho da senhora e dá para fazer. Primeiro fazer o senhora, né? Claro. Quando você começou a fazer isso, você fez curso? Prendeu por conta própria. O gelo fez seus palitos aí. O gelo fez seus palitos. 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 O gelo fez seus palitos.